Música Meu nome é Estela Globaster e eu sou diretora da Pox TIC 22, uma empresa que oferece treinamentos para pessoas que querem falar em público ou conduzir reuniões. Bom, tem dois aspectos que eu entendo que são bem complicados. Um deles é em relação à forma, à dificuldade que as pessoas têm de tangibilizar o que elas dizem, que isso é um poder de convencimento muito grande. Então, elas esquecem que elas estão falando para o outro. Geralmente, o modo operante é eu falo do jeito que eu consigo, da minha forma. E quando a gente se comunica, a gente precisa se preocupar com o modo operante do outro. E aí é um desafio entender como é o modo operante do outro. Para isso que tem os treinamentos ou os livros e até mesmo a vida como experiência para fazer com que você se atente mais aos sinais dados pelos outros. Outra grande dificuldade que eu apresento aqui é na falta de percepção da necessidade do outro. Muitas vezes as pessoas em reuniões ou numa venda ou até na palestra, ela fala aquilo que ela acha interessante para ela. Mas, numa reunião, principalmente, ou numa venda, os sinais são dados, são mínimos sinais. São sinais, às vezes, micro sinais musculares ou um sinal de respiração mais profunda ou uma virada de olho ou uma mínima bufada. São alguns sinais. E a gente precisa se atentar a isso justamente para seguir o fluxo desse interlocutor, desse cliente, para que ele confie em você. E aí você tem mais acesso ao convencimento. No arquitetura da fala, credibilidade, falar bem credibilidade, a primeira coisa que eu faço é distribuir o conteúdo por partes, que eu chamo de pacotes. E dentro dessas técnicas, os clientes vão entrar em contato com gestos. Então, são alguns tipos de gestos que eu uso para facilitar a vida do meu computador, do meu cliente, para ele se relacionar bem com o interlocutor. Uma técnica, uma aula que é só como cumprir credibilidade. Depois, como trabalhar ritmo, volume, como trabalhar com algo inteligente, que é inserir, permitir que o teu cliente, o interlocutor, se entretenha mais ou até complete aquilo que ele jamais concordaria em dizer. Então, são recursos que estão relacionados à forma. E tem um outro trabalho que eu faço, que é o Estratégia Empática, baseado na TNV, na comunicação não violenta, que é justamente a identificação. A primeira coisa que eu faço é trabalhar a observação e não o julgamento. Depois, concumir de uma forma interessante o seu sentimento em relação à situação que você está naquele momento. Depois, falar as necessidades ou identificar a necessidade do seu cliente e depois fazer um pedido pontual. Então, são recursos que fazem com que o seu cliente, o seu interlocutor, se sinta entendido e se sinta respeitado. Porque é muito comum um vendedor, obviamente eu não estou generalizando, mas é bastante comum um vendedor falar, falar, falar e não se atentar que aquilo realmente não é relevante para o cliente. Muitas vezes, o mais importante é o preço, não adianta. E muitas vezes, o mais importante é dizer que aquilo é um sonho, é aquilo. Mas são pedis diferentes. Não adianta ter um padrão e ser como um trator para cima do seu cliente. A primeira coisa é realmente estar presente. É muito comum, quando a pessoa vai fazer uma palestra, ela dar mais espaço para o ego. O ego não é alguma coisa que a gente deva tirar de cena. Quando a gente morre, o ego é quase um órgão. É importante ele estar vivo. Mas, quando nós vamos fazer uma apresentação, geralmente o ego fica mais espaçoso dentro desse espaço. Então, é importante sair, não dar tanto espaço para ele e trazer a presença. E a presença é não se preocupar tanto com o que os outros vão achar de você, ou o que você não conhece, ou se fizer alguma pergunta que você não sabe responder. Porque, quando você vai se apresentar, você não vai conseguir mudar esse perfil de uma hora para outra. A mesma coisa é a Copa do Mundo. Os jogadores não vão aprender, não vão criar um músculo específico ou um tipo de ataque ou de defesa um dia antes ou cinco minutos antes de entrar em campo. Então, é um processo que você vai gradativamente. Mas, a presença é uma coisa que todos podem, a partir do momento que eu estou passando essa informação, imprimir. É o 100% estar a serviço daquele momento, que é passar de informações que você tem e estar preparado para ser julgado, para ser criticado, porque esse é o papel de alguém que se comunica. Uma outra coisa que eu posso dar dica também, se você erra, que também as pessoas se incomodam muito, o errar o português ou fazer algum vício, usar algum vício de linguagem, eu aconselho a você não pedir desculpa, não se desculpar, não chamar atenção. Mas, depois de umas três falas, você usar aquela concordância que você errou, usar de forma correta. As pessoas vão perceber que você apenas escorregou e que isso é absolutamente normal. Se for para uma reunião, por exemplo, em termos de equívocos que acontecem durante esse tipo de situação, o que eu aconselho que é fundamental, principalmente em época de crise, é demonstrar que você está desesperado para que a pessoa compre o seu produto. E uma das coisas que denuncia isso é a mãozinha do pelo amor de Deus. Então, a pessoa se apoia, ela fica de frente para a mesa e coloca a mãozinha com aquela cara de pelo amor de Deus, compre a minha ideia, compre o meu produto, compre, me contrate. Então, isso é porque quando a pessoa apoia o braço na mesa, é natural que ela faça esse apoio com a mão, ela junta. Então, o ideal é ficar com as mãos separadas e o ideal ainda é não apoiar o braço, é se sentar um pouco mais na diagonal da mesa de reunião para você ter espaço para gesticular. Essa posição de frente, você fica como uma espécie de um adolescente ou de uma criança numa aula, numa sala de aula. A subserviência, o estar ali sem poder. Negociação pede poder. A pessoa que vai te contratar, ela quer saber se você tem condições, se você tem know-how para segurar o que ela necessita. Então, você precisa ter um mínimo de estratégia e não ficar totalmente subserviente e demonstrar que está desesperado. A mão que despenca. Olha só, eu estou com o meu laptop aqui, olha como vai tremer. Se eu fizer isso aqui na mesa, a mãozinha, que eu chamo afamiliadas ou bolinho de arroz, quando você baixa na mesa, a primeira coisa que você está fazendo é transformando o seu produto ou a sua empresa ou o seu negócio em uma coisinha mínima. Então, isso aqui deprecia bastante. Aí existe todo um trabalho para você tendibilizar de forma mais eficaz. Mas esse gesto, ele é realmente depreciativo. Não é alguma coisa que o interlocutor repare de forma como diz que, nossa, a empresa dele é pequena. Mas é alguma coisa que fica no ar e é uma falta de presença. Porque quando você faz isso, você realmente está fora da sua proposta. Você está sem emoção, de fato, de que essa empresa não é uma coisinha desse tamanho. Ou o seu negócio, ou a sua equipe. Não é realmente desse tamanho. Então, é importante ter consciência das propostas reais. Um outro gesto que todo mundo sabe é esse aqui. Eu não vou falar uma hora, mas todo mundo sabe que esse gesto não é aconselhado. A descarga de adrenalina, ela vem mesmo. E é uma coisa fisiológica. Não tem muito como controlar. Então, é como... Eu sempre faço um comparativo entre os jogadores de futebol que vai para o campo, na Copa do Mundo. Muito dificilmente esse cara vai fazer flexão abdominal, por exemplo, para marcar um pênalti. Não, ele já está preparado. Então, se esse palestrante já vem sendo preparado, ele vai ter mais tranquilidade. Se essa pessoa não se sente realmente com ferramentas o suficiente para fazer essa apresentação, mas ele vai e encara, o que eu sugiro é que ele aceite essa descarga de adrenalina. Porque ela vem mesmo. Eu tenho 25 anos como palestrante, 16 anos de talkstick. Eu ainda tenho a descarga de adrenalina. E o importante é você aceitar isso com prazer. Porque essa descarga, ela te coloca num outro lugar, diferente da poteia. Ela te coloca num lugar de mais atenção, de mais responsabilidade, de parar serviço. Então, o ego, aí precisa tomar um pouco de cuidado para não ser resumido. Porque essa descarga de adrenalina, ela é natural, porque é uma coisa de sobrevivência. Mas as pessoas associam muito ao medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo que as pessoas perguntem algo que eu não sei. Eu tenho medo que as pessoas me julguem e me avaliem. Então, é trabalhar um pouco a humildão, mas estar a serviço e a disposição desse lugar. E, sim, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem te enaltecer. Acontece de tudo. E, muitas vezes, a gente se equivocam. A gente acha que tal pessoa não está gostando, porque está com uma cara fechada com a poteia. E a forma dela de se expressar é muito concentrada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesses equipos. estar presente, estar no serviço, ou seja, no computador da informação. O mais importante não é você, como palestrante, mas o conteúdo que você está dando. Eu realmente falo para palestrantes saírem desse patamar, os que se colocam nesse lugar, saem desse lugar de extremismo. Não são todos, mas alguns realmente ficam numa posição muito enaltecida por ser palestrante. E, não, a grande estrela da história é o conteúdo. Nós somos substituíveis, sim. Outra pessoa pode vir aqui e falar o que eu estou falando. Então, tem uma questão da humildade. E isso faz com que a gente seja mais aceito pela poteia. Faz com que ela nos queira melhor e nos ataque menos. Essa é a minha sugestão. Eu aconselho um livro que nada tem a ver com comunicação, mas tudo tem a ver com o poder pessoal, que é o poder do agora. Eu não lembro agora o nome do autor, eu posso depois mandar e você acrescenta nessa informação. Para mim, foi um divisor de águas porque me trouxe muita presença e empoderamento. Porque o que falta, eu sinto que falta para as pessoas que precisam se comunicar com propriedade, é o reconhecimento de que elas são muito grandes e de que elas são pequenas também. E que a presença, ele faz toda a diferença. Então, eu realmente não indico leitura. Eu não tenho nenhuma leitura para indicar. Eu, particularmente, fiz pouquíssimas leituras sobre comunicação. Eu aprendi, fiz muitos cursos, aprendi muito nos treinamentos que eu dou. Eu aprendo muito com os meus clientes, inclusive, com o teatro que eu fiz e tudo mais. Mas eu não aconselho, por exemplo, fazer teatro para ser um bom comunicador. Porque uma boa escola de teatro não prepara alguém para ser palestrante, prepara para ser ator. Então, eu que aconselho é fazer cursos mesmo de comunicação. Tem muitos no mercado. Mas esse livro, O Poder do Agora, ele te traz uma consciência muito grande que é o que te dá tranquilidade. É porque existe uma ansiedade, uma expectativa de perfeição que não existe. Então, quando você se dá o direito de errar, transita muito bem para esse lugar, as apresentações e as reuniões ficam muito mais confortáveis. Porque gera confiança. Hoje, as pessoas estão muito descrentes. Elas estão com muito medo. Elas estão assustadas com essa economia, com essa situação. Então, eu vou sugerir uma coisa baseada nas minhas observações. Não seja um vendedor. Seja um amigo para que o seu cliente confie em você. Porque é isso que o ser humano está precisando hoje. Os negócios estão baseados. Os bons negócios, a partir de agora, vão se basear nesse tipo de conduta. Esse estar presente, esse estar verdadeiro, trabalhar uma escuta 100%, onde as pessoas se sintam contempladas e tenham vontade de investir um dinheiro que, ultimamente, as pessoas estão guardando a sete chaves que não sabem o que vai acontecer com o Brasil, para que elas sintam que realmente vale a pena. O brasileiro, ele é movido à emoção. E quando nós, por exemplo, estamos fazendo uma compra e o vendedor vem com aquele olhar de cifrão, olha para a gente como se nós fossemos um cifrão, isso não cai bem. E, muitas vezes, a gente acha que o outro não está percebendo, mas ele está percebendo. Em época de crise, eu aconselho, de fato, você ser amigo dele, se colocar no lugar dele, trabalhar com a empatia. Essa é a minha mensagem. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Eu espero ter colaborado, de alguma forma, com as pessoas que vão assistir, com esses empreendedores, com essas pessoas que estão com essa vontade, com esse papel de levar informações para os seus clientes. Desejo boa sorte a todos. E aí